E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Do centésimo quinquagésimo dia de mandato, hoje dia 7 de setembro, dia da independência. Temos que continuar cuidando do país, cuidando do estado, mas acima de tudo devemos cuidar das cidades, pois é nela que a gente mora, é nela que a gente vive e que um dia descansará os nossos restos mortais. Por isso, cuidemos da cidade para que o país seja melhor. Falando em cuidar da cidade, hoje novamente um assunto muito importante, nós sabemos que é no país todo em relação à água, ao racionamento, a falta possível que nós podemos ter. Por isso, em nossa cidade, nós temos a Represaria Branca, a Represa São Luís, a Represa Silos, inclusive uma outra represa sendo licitada para ser feita e nós precisamos cuidar, desassoriar e fazer as tratativas necessárias nesses locais que nós temos, porque Santa Bárbara tem muita água. Por isso, o requerimento nesse sentido para o governo municipal. Estamos juntos no centésimo quinquagésimo dia de mandato. A sessão camarada que acontece às terças-feiras, hoje como foi feriado, vai ser amanhã, dia 8 de setembro. Tenho certeza que é mais uma oportunidade para continuar dando lugar, vez e voz para vocês, barbarenses. Estamos juntos. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos, excelente semana. Um abraço a todos, excelente semana.